Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal pra mais um vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas por conta do tema do vídeo, já se inscreve aqui no canal. Me chama Nanias, eu falo sobre perfumes, dou dicas de produtinhos, faço vlogs. Então assim, se gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra acompanhar os meus vídeos. Tenho vídeos toda semana, tá bom? Bem, como vocês viram aqui no tema do vídeo, né, eu vou falar aqui pra vocês o que eu faço, o que eu uso pra deixar os meus dentes branquinhos. Sim, muita gente pergunta, às vezes deixa assim no comentário, Nanias, que dente branco, como é que você faz pra deixar assim e tal, o que você usa? Tanto aqui quanto lá no meu Instagram, então já me segue aqui no Instagram, tá bom? Enfim, e sempre me perguntam se eu já fiz clareamento no dentista e tal, porque todo mundo sabe que clareamento no dentista é caro, né? E nesse vídeo eu vou indicar aqui pra vocês alguns produtinhos e algumas dicas pra vocês deixarem seus dentes brancos em casa, pagando pouco, tá bom? Então, enfim, antigamente meus dentes eram super amarelados na minha infância, na minha juventude e tal, na pré-escola, na adolescência, no ensino médio, enfim. Todos os meus dentes eram bastante amarelados, muito, muito, muito amarelados, tá? Eu até tinha vergonha de sorrir, sim, eu tinha vergonha de sorrir por conta dos meus dentes amarelados, tá? Que não era assim amarelado, amarelado natural, não era amarelo, tipo aquilo aqui, amarelo, amarelo, era sério, tá? E assim, até eu tinha vergonha de sorrir, vergonha de sair durante o dia, porque eu, né? Você tá vendo nitidamente ali seus dentes amarelos, isso me impedia de viver quase, né? Não só comigo, antigamente, mas eu sei que várias pessoas têm essa vergonha dos dentes amarelos E isso impede que elas saiam, que elas sorriam, porque a gente sabe que o sorriso é a porta de entrada da pessoa, né? É o cartão postal, você chega, você tem um sorriso bonito, é muito bacana, é muito bom Ele traz paz, ele traz tranquilidade, abre portas, muitas vezes até de emprego e tal Porque você tendo um bom sorriso, uma boa higiene, assim, ele abre portas Mas enfim, eram super amarelados os meus dentes Aí a Oral-B, ela lançou esse produto aqui, essas fitinhas que clareiam os dentes Aí pronto, assim que lançou eu enlouqueci pra comprar essa fitinha, tá? E era bastante caro, era caríssimo Era por volta de 80, 90 reais na época Mas eu fui lá e comprei Aí após isso, dei uma clareada nos meus dentes Porém, eu percebi que quando eu parava de usar, ele voltava a ficar amarelado, tá? E eu tinha que ter algum produto pra poder manter esse clareamento nos meus dentes Manter os meus dentes branquinhos, tá bom? E foram esses produtos aqui que eu vou mostrar pra vocês hoje Que manteram os meus dentes brancos, tá? Enfim, a primeira dica que eu vou dar pra vocês Que é fundamental de todas pra você manter o seu dente branco Boa higiene bucal, tá? Escove direitinho, passe fio dental, vá no dentista Porque não adianta você querer manter o seu dente branco Se eles não são saudáveis, né? Se ele tem placa, se ele tem care Enfim, uma boa higiene bucal já ajuda bastante os seus dentes a ficarem brancos Tá bom? Segunda dica Evitar líquidos ou comidas escuras Como por exemplo, café, vinho, coca-cola, chocolate, molho de tomate, molhos escuros Tudo isso influencia também no seu sorriso No seu sorriso branco Porque essas camadas de comidas coloridas De comidas, bebidas Aos poucos ela vai manchando o esmalte que tem no seu dente, né? E vai ficar amarelando, amarelando aos poucos E se você não tem a primeira dica Que é uma boa higiene Que é escovar os dentes direitinho Não vai ter os seus dentes brancos, tá bom? Então a segunda dica Evitar muito líquidos e comidas escuras, tá? A gente não vai parar de comer, vai parar de beber Mas evitar ao máximo, tá bom? Se você quer manter o seu dente branquinho A terceira dica que eu tenho pra vocês É de alguns produtinhos que eu vou mostrar aqui pra vocês Que são bem bacanas, tá? Gente, falando de volta, não nesse produto aqui da Oral-B Ele foi proibido de ser vendido aqui no Brasil, tá? Porque eu não sei de fato Mas eu acredito que por conta do produto que ele tem nele Pra poder clarear os dentes Que é o peróxido de hidrogênio Anote esse nome aqui Peróxido de hidrogênio, tá? Esse ingrediente é o ingrediente milagroso Que os dentistas usam pra clarear os dentes no consultório A diferença dos dentistas é que eles têm uma concentração maior Que dá aquele clareamento super branco E esses produtos aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês Tem esse produto químico que é o peróxido de hidrogênio Porém com a quantidade menor Que não vai danificar os seus dentes, tá bom? Então assim, quer fazer um bom clareamento Vá no dentista, tá? Esses produtos aqui só vão manter os seus dentes branquinhos E só vão ajudar realmente a clarear bastante os seus dentes A terceira dica Sempre comprem produtos com o ingrediente peróxido de hidrogênio, tá? Depois que eu comecei a clarear meus dentes em casa Eu só procuro, assim, sempre que eu vou no supermercado, farmácia Eu sempre olho a composição dos produtos, tá? Sempre, sempre olho E aquele produto que tem peróxido de hidrogênio Eu sei que vai funcionar e vai clarear meus dentes, tá? Alguns produtos hoje em dia já tem esse ingrediente, tá? Algumas pastas, alguns enxaguntes bucais, tá? Que eu vou falar aqui pra vocês E essa pasta aqui é uma delas, tá? Essa é da Colgate Não tô sendo patrocinado, infelizmente, né? Queria muito Mas, ó, quer uma boa pasta pra clarear o seu dente Comprem esse produto aqui, ó Tá? Que no ingrediente dele tem peróxido de hidrogênio Que é o ingrediente que vai clarear seus dentes, ok? Essa pasta aqui tem 2% de peróxido de hidrogênio Que já é uma boa quantidade, tá? Você usando assim com frequência vai clareando aos poucos, tá bom? Outro produto bacana que tem peróxido de hidrogênio É esse enxaguante bucal aqui, tá? Da Listerine Eu uso ele bastante Mas acredito que ele foi parado de fabricar Tanto ele quanto essa pasta É difícil achar nas farmácias, no supermercado, tá? Acredito que por conta desse ingrediente Que algo, a Envisa, não sei Ele impede que os produtos tenham esse ingrediente Mas lá fora é super de boa Mas enfim Outro enxaguante bucal É esse aqui da Listerine Que vai sim clarear o seu dente, tá? Ele tem peróxido de hidrogênio Tem 3% de peróxido de hidrogênio, tá bom? Então assim Foi na farmácia, foi no supermercado Lê o rótulo dos produtos Se tiver peróxido de hidrogênio Vai clarear o seu dente, tá bom? Mas se você não encontrou esses produtos Tá? Não encontrou esses produtos Tanto a pasta quanto o enxaguante bucal Ou não quer realmente ir no dentista Fazer um clareamento artificial Eu vou indicar pra vocês um produto Que vende na farmácia Por menos de 5 reais Que vai deixar o seu dente super branco, tá? É água oxigenada 10 volume, tá? Não é... Atenção Atenção, gente Não é água qualquer Água oxigenada, tá? Tem que ser água oxigenada volume 10 10 de volume, tá? Porque essa quantidade aqui É a ideal pra você usar no seu... Na sua boca Essa água oxigenada Ela pode ser usada pra higiene bucal, tá gente? Não é aquela água oxigenada Que você usa pra clarear a pele Os pelos não, tá gente? Ou o cabelo Não pode Tem que ser essa aqui Água oxigenada 10 volume Ou volume 10, tá bom? Essa água oxigenada Tem 3% de peróxido de hidrogênio E ele clareia os seus dentes em uma semana Como eu faço? Eu pego esse copinho Encho aqui, tá? Faço o bostejo Por 1 minuto 30 segundos E cuspo Todos os dias Todos os dias Antes de dormir E quando você acorda Faça isso Duas vezes ao dia Enche aqui Faço o bostejo Cospe Duas vezes ao dia Durante uma semana Seus dentes vão ficar Assim Enfim, gente É isso que eu uso Pra clarear meus dentes Tá? Deixar eles branquinhos Sempre Produtos com peróxido de hidrogênio E também essa água oxigenada aqui Outra coisa, gente Se você sentir Que os seus dentes Estão ficando muito sensíveis Porque a água oxigenada Ela meio que Deixa o dente um pouquinho Sensível, tá? Se você sentir Que o seu dente Tá sensível Que você tá Tá doendo Ao beber água gelada Ou bater o vento Pare de usar Pare de usar Tá bom? Só continue usando Usando essa água oxigenada Volume 10 Se você realmente sentir Que seus dentes Não estão sensíveis Se você perceber Qualquer outro sintoma Que tá sensível Que tá doendo Pare de usar Ok? Mas se não Continue usando Que vai ficar super show De bola Seus dentinhos Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje Essa dica maravilhosa Que eu dei pra vocês Comenta aqui embaixo O que vocês usam Pra deixar os seus dentes Branquinhos E se vocês usarem Esses dicas Que eu falei aqui pra vocês E deu certo Também comenta aqui embaixo Tá bom? Um grande beijo A todos vocês E até o próximo vídeo Tchau!